Touro, tudo bem com você, Touro? Como você está? Essa é a sua energia da semana. Vamos ver que você vai estar aí vibrando, desejando-se, anhando e emanando ao universo. O seu passado te persegue, né? E pode estar aí voltando nos próximos dias. E também vejo aqui em busca da sua paz. Te convido a ficar até o final para ver o que mais a Brooks tem para você e vamos começar com a sua energia. Então, no trabalho eu vejo aqui uma certa paralisação, preocupação, muito pensamento, tá? Algo te impossibilita ali de avançar, né? Algo te impossibilita de sair desse trabalho também, né? Uma energia negativa que se encontra dentro do local do seu trabalho, que te impede de subir de cargo ou de estar ganhando mais dinheiro, né? É uma energia bem negativa que te suga. Em vez de levar você para frente, leva você para trás. Você está dois passos para frente e depois dá três passos para trás, né? Algo ali dentro do seu trabalho que não está legal, não está bem. E isso está tirando ali a sua paz, né? O seu sono, a sua tranquilidade. Está tendo muita insônia, né? A noite, puro pensamento, preocupação. Então, eu vejo aqui o que te impossibilita sair desse trabalho é o lado financeiro. Talvez você não tenha ali a verba suficiente para estar soltando, né? Deixando esse trabalho, ou talvez uma viagem, né? Sim, de repente para sair deste trabalho atual, você vai precisar fazer ali uma viagem. É o que está aqui, tá? E isso está ali te impossibilitando de sair neste momento. E isso vem trazendo preocupações para você. Você olha muito para o seu passado, um emprego que você teve anterior, né? Ou antes desse atual. E você tem sonho, vontade de regressar, né? Voltar para este emprego anterior. E talvez por isso, fala aqui de dinheiro e de viagem, né? De repente, esse antigo emprego não fica na mesma cidade que você reside hoje. E isso está ali te impossibilitando no momento de voltar, né? Sair desse emprego e voltar para o emprego anterior. Bom, seja lá como for, o que for que está ali, né? Te bloqueando dentro da área de trabalho. Você tem que enfrentar isso, não é, touro? Eu vejo aqui muito pensamento. Pensamento, mas você não fala nada. Você fica quieto, engole seco ali, né? Certas coisas a gente tem que pôr para fora, né? Ficar ali guardando, guardando também não vai resolver nada. Às vezes a gente tem que falar. É questão de falar, conversar. E não brigar, tá? Briga não, não vai levar a nada. Só vai piorar a situação. Mas bora lá tentar conversar para melhorar ali. Seja o que for, dentro do seu local de trabalho que está ali te travando, né? Está bloqueando ali a sua energia. E tirando até mesmo o seu sono, a sua paz dentro do local de trabalho. Se for um chefe chato, mandão, né? Bora lá conversar com esse chefe, mandão chato. Quem sabe não melhore a situação. Se for um colega de trabalho também que estiver ali travando as suas energias, né? Às vezes um colega de trabalho sabotando o seu trabalho. Ou falando coisas que não te agrada. Bora lá também tentar resolver essa situação com esse colega de trabalho. Do jeito que está, que não pode ficar. Porque você não está conseguindo dormir. Não tem paz, né? Não tem paz. E eu te vejo aqui com olheiras. Noites mal dormidas, né? Com bastante olheiras. Com um semblante bem cansada, né? Cansado, exausto. Não só fisicamente por fora, mas dentro de você, né? Dentro. Então, não pode ficar nessa situação. Bora lá tentar resolver o mais rápido possível para você se libertar dessa energia ruim. Também vejo aqui muita preocupação pelo lado financeiro, né? Toro, sim. Eu vejo que não está sobrando, né? Não está sobrando dinheiro. Eu vejo você preocupada, preocupada aqui com o lado financeiro em pagar contas, dívidas, né? Não sei se você comprou demais aí nos últimos dias. Está assim ali, preocupada. Como eu vou fazer, né? Onde eu vou mais dinheiro para pagar ali? Talvez a fatura do cartão de crédito. Ou um boleto atrasado que chegou para você. E está tirando ali a sua paz, o seu sono, né? Não sabe de onde tirar dinheiro para estar ali quitando, né? Seja lá o que for. Sim. Tenta conversar. Você tem amigos, tem familiares. Tenta conversar com alguém, né? Colocar isso. De repente, você pode conseguir ajuda de alguém. Ou tenta fazer um empréstimo no banco, quem sabe? O não, você já tem. Você tem que correr atrás do sim, certo, touro? Só ficar pensando e não tomar nenhuma atitude, não vai resolver. Então, te convido a tomar atitude, né? Reagir. Correr atrás. Como eu já disse, o não você já tem. Tem que correr atrás do sim. Seja lá como for, né? Pedir para um amigo, um familiar um dinheiro emprestado. Ou um empréstimo no banco. Seja lá o que for. Como for, né? Corra atrás. Não adianta só ficar pensando. Tem que ter ação, certo? Na parte do amor. Também vejo aqui uma energia não tão boa assim, certo? Se você está casado, já tem ali um companheiro, uma companheira. Eu vejo aqui também uma energia não muito boa. Há momentos felizes entre o casal? Há. Mas há momentos ruins também. Mas quem disse para você que um casamento é só maravilhas, né? Só amor? Não. Dentro de uma relação, tem de tudo, né? Sim. Vai ter dias que vai estar bom. Vai ter dias que não vai estar tão bom assim, né? É realmente difícil conviver debaixo de um teto com uma outra pessoa, né? E ter que dividir tudo. Eu não sei se você está fazendo demais e a outra parte não. Não tanto assim, né? Ou vice-versa. Está uma energia de desgaste. Tem dia que está bom ali a energia do casal. Tem dia que não está tão boa assim. E o dia que não está tão bom assim, eu te vejo olhando muito para o seu passado. É... O seu passado te perturba nos momentos atuais, mesmo estando com uma outra pessoa. É... Para você ser feliz por completo nos dias atuais, no momento, Você tem que soltar, largar, né? Desprender desse passado. Independente do que você viveu. Passado. Está lá no passado, né? Então, se desprende dessa energia para você viver os dias atuais. Porque tem dia que você vive o dia atual. Está lá cheio de amor, né? Com a sua companheira ou seu companheiro. Mas tem dia que você dá lá uma espiadinha no seu passado. Eu vejo energia de stalk aqui. Pode ser a sua energia olhando lá para o seu passado? Sim. Mas também vejo a energia lá no seu passado te perturbando, né? Essa pessoa acredita que não te dá paz também, né? Essa pessoa vira e mexe. Está ali te procurando, né? Não sei se através das redes sociais. Ou... Até mesmo pessoalmente. Cuidado com essa energia, certo, touro? Bora lá respeitar a pessoa que você está ali no momento, né? Se a energia de você já não está ali vibrando 100%, os dois juntos ali. Bora lá se separar então. E já que o seu passado te persegue e te perturba tanto, então volta para o seu passado. Só não pode ficar ali... Enganando, né? Enganando a pessoa atual, a pessoa que está ali com você. E isso acaba virando karma para você também aí no futuro. Então bora lá resolver isso o quanto antes. Não pode viver dessa forma porque isso... Prende, né? Tranca ali os seus caminhos. Então bora resolver isso, né? O mais rápido possível. Não sei se é você ou... Que busca essa pessoa, né? Não consegue soltar essa energia dessa pessoa, do seu passado. Ou se é essa pessoa que não te dá paz. Mesmo sabendo que você está ali casada, casado. Sempre está ali te procurando. Independente de qual a energia que seja ali, né? Bora lá cortar essa situação. Para quem está ali em busca de um... Você está sozinha, né? Em busca de um novo relacionamento. Tem possibilidade, Brooks? Tá, tem, sabe? Mas você também não soltou ainda o seu passado, né? Eu vejo uma energia aqui que você ainda está presa ao seu passado, né? O ex. Então bora ela se libertar dessa energia do seu ex aí. Para depois estar em busca de algo novo. Porque se você se relacionar com uma pessoa nesse exato momento. Não vai ser bom para você e nem para outra pessoa. Porque a sua energia está 100% lá, sabe? No ex ainda. No seu passado. Inclusive você está ok. É muito aí o seu ex. A sua ex, né? É uma energia que... Alguém pode estar voltando, né? Nos próximos dias. E pode ser assim ali. O seu ex que não te solta, que não te larga. Não só você... O seu ex, né? Que não te solta, não te larga. Mas você também não solta. E como assim está ali com o pensamento de algo novo. Primeiro tem que se libertar dessa energia. Como eu já falei. Se liberta dessa energia do passado. Para estar arrumando uma pessoa nova. Enquanto você estiver preso ao ex, não vai conseguir. Até consegue, mas... Mas não adianta porque você vai estar ali enganando a outra pessoa, né? É o que eu vejo aqui. E pode sim. Nos próximos dias ali. Se está batendo aí na sua porta. Entrando em contato com você. E esse ex, essa ex aí. Já não está mais só, né? Já tem uma outra pessoa na vida. É uma situação delicada. Difícil realmente. Essa pessoa já não está mais só. E mesmo assim... Te procura, né? Ainda. Mas o que você quer viver? Quer viver aí... Essa pessoa já não se encontra mais sozinha. Já tem ali um companheiro, uma companheira. E ainda te procura. Você quer viver isso? Quer viver de resto? Porque o que resta do tempo dessa pessoa é que vai estar ali te ofertando, né? Te oferecendo. Você está contente com essa situação? Você gosta disso? De resto? Não, né? Ninguém gosta de resto. Então, bora lá se alto e se valorizar. Essa pessoa só quer vir ali de vez em quando matar a saudade e é só isso. Então, se alto e se valorize. Esqueça essa pessoa de uma vez por toda. Limpe os seus caminhos, né? E permita viver o novo, o diferente. Se permita viver isso. Enquanto você estiver preso ali nessa energia do passado, você não vai... Por mais que entre pessoas novas na sua vida, você vai estar preso com a energia do passado. Então, não vai pra frente. Não funciona o relacionamento. Bora lá se desprender pra ficar livre dessa energia aqui do passado. E ficar livre para o novo, né? Porque se você conseguir se limpar dessa energia, eu vejo aqui brilhos nos seus caminhos, né? E a alegria vai trazendo muita alegria pra você. Mas, primeiro de tudo, se liberte do seu passado. Que te prende. Bom, é... Bora lá para as suas precauções, touro. Para a semana... Insônio, né? Sim. Você também pode estar tendo pesadelos aí essa semana. Sonhando com o seu passado. Com esse ex, essa ex, né? Mas também não descarta que você pode estar sonhando com alguém, um ente querido seu que já se foi. Não faz mais parte desse plano atual, né? Ou seja, a pessoa está morta, né? Você pode estar sonhando aí, sim, com essa pessoa. Mas, na verdade, pra você pode até parecer um sonho apenas, né? Mas, presta atenção. Presta atenção no seu sonho. Presta atenção no que essa pessoa vem trazendo pra você dentro desse sonho, tá? Essa pessoa pode estar trazendo um alerta pra você e você não está conseguindo ali captar, perceber isso. Essa pessoa, ela não quer o seu mal. Vem em forma de sonho pra te trazer algo. Um despertar, uma palavra amiga, um aviso, um alerta. Então, presta atenção no seu sonho. E não tenha medo. Não tenha medo. Os mortos não fazem mal pra gente. Quem faz mal pra gente são os vivos. Pessoas vivas, sim, fazem mal. Ainda mais um ente querido, né? Já falecido, não vai fazer mal pra você, certo? Vem apenas pra te alertar aí, através do seu sonho. Então, bora, né? Perceber aí o que essa pessoa, né? Está tentando trazer pra você. Cuidado com decisões erradas, decisões mal pensadas, planejadas, em questão de dinheiro. Você pode enfiar os pés pelas mãos aí esta semana e depois vai ficar aí. O dinheiro já está escasso, não é, touro? Aí você, de repente, resolve fazer uma compra. Só que essa compra vai pesar muito ali pra você. Aí chegar no final do mês, vai faltar esse dinheiro. Então, cuidado, meter os pés pelas mãos. Cautela com o seu dinheiro aí nos próximos dias, tá? Cuidado com pressão, se você tem problema de pressão, tá? Tanto alta como baixa, né? Fique atenta, alerta aí com a sua pressão arterial aí esta semana. E este alerta é pra aqueles que tem já algum problema ali na pressão arterial. Se você não tem nenhum problema, então tá tudo bem. Não tem problema nenhum, certo? Libera, solta aí pra quem precisa dessa energia, né? Dessa notícia. E se você não precisa, apenas solta. Se você tem costume de acender velas na sua casa, tenha cautela. Essa semana, ansaia do seu lar, procure estar apagando, né? Essa vela, certifique que realmente essa vela está apagada, né? Ansaia, tá? Pra evitar ali um acidente, um incêndio, alguma coisa assim, tá? Cautela. Necessidade de estar ali se movimentando mais. Está pedindo pra você fazer uma caminhada ou um exercício de acordo com o seu corpo, tá? Os jovens podem dar malhar, pegar peso, fazer um cooper, né? As pessoas que têm uma certa idade, né? Já talvez não vai poder fazer um cooper, malhar, né? Então, é de acordo com o que você pode, com o que o seu corpo permite você fazer. Ou até mesmo o seu médico. Bora lá, né? Ter uma conversa aí com o seu médico e ver o que você pode estar fazendo. De acordo com a sua idade. Mas está pedindo mais movimento, tá? Sim, para movimentar o seu corpo ali. Eu acho que é muito sedentária, né? Você está. Movimentar mais o seu corpo por questão de saúde, tá bom? Independente se você é homem ou mulher, você pode estar tendo aí algum problema no seu órgão sexual, tá? Independente se você é homem ou mulher. Não sei, alguma coisa. Pode ser uma alergia. Pode ser uma... Como que fala isso aí? Uma infecção ali no local, tá? Que talvez vai ter que ir ali no médico, né? E é, é isso que eu vejo. Bom, eu não sou médica, né? Se você, homem ou mulher, ele estiver com uma infecção nas partes baixas, né? No seu órgão sexual. Busque ajuda médica. O médico, só o médico vai poder analisar ali, né? E ver o que você precisa. Como tratar isso, certo? E outra, se você está ali se relacionando, né? Tem uma vida sexualmente ativa. Procura usar preservativo, tá? Porque está aqui marcando doenças, né? Doenças sexualmente transmissíveis. Então, use, use camisinha, né? Preservativo aí, para evitar aborrecimentos futuros. Alergias. Também vejo alergias na sua pele. E alergia respiratória também. Então, é, cuidado. Procure estar se agasalhando mais, né? Não tomar muita friagem. Bom, é isso que eu tenho para você, touro. Bora lá, então, para a sua energia dos anjos e da bonequinha também, tá? Número 14. Ritos de passagem, né? Do chapéuzinho vermelho. Uma menina se torna adulta. Maturidade sexual. Mantenha o foco. Não baixe a guarda. Tenha cuidado para não se deixar enganar pelas aparências. Olha. Evite ser enganada por gentilezas com segundas intenções. Pense sobre, né? Qual é o propósito da vida, da sua vida. É importante ter agora uma perspectiva adulta. E a seguinte energia é o número 10. A roda, né? Arcanjo Jeremiel. Novos começos. Fim de atrasos. Uma mudança de direção que oferece felicidade. E a próxima energia é o page de Rafael. E o page de Rafael não traz número. Gentil, amoroso, sonhador e de coração aberto. Uma nova situação emocional. Mensagens sobre relacionamentos ou convites sociais. Excelentes insights, né? Intuitivos. Bom, touro, esta foi a sua energia da semana. Espero que você tenha gostado. Gratidão, touro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.